O sexto pilar dentro dos pilares da fé Ou seja, ter fé no destino e naquilo que foi decretado E tem quatro tipos de categoria O primeiro tipo É o conhecimento de que Allah tem conhecimento de que O segundo tipo O terceiro tipo É a vontade, vontade divina Ou seja, nada irá acontecer ou suceder É sempre através da vontade de Allah O quarto tipo O quarto tipo O quarto tipo A criação Ou seja, o servo é a criatura E todas as ações das criaturas também foram criadas O que é que fazemos? Então nós queremos nesses quatro tipos de categoria E devemos ter o melhor pensamento que Allah nos escolheu para sermos dentro das pessoas do paraíso E praticamos através das boas ações das pessoas do paraíso E não devemos praticar as ações das pessoas do inferno E ativemos o melhor pensamento possível para respeito de Allah E ativemos ações das pessoas do inferno E ativemos ações das pessoas do inferno E ativemos ações das pessoas do inferno